E hoje vamos conferir o que acontece na novela Além da Ilusão Todos nós já sabemos que Elisa vai morrer Vamos ao que acontece com Isadora, pessoal Pois vai ter aí vários traumas onde ela vai esquecer até mesmo de sua irmã E também seu pai que vai aprontar com Isadora Vamos conferir todos os detalhes Isadora vai crescer e não vai ficar sabendo da verdade sobre sua irmã Ela terá poucas lembranças e vai sofrer muito Pois vai ser desprezada pelo seu pai Matias Que vai estar se afundando cada vez mais Isadora vai sofrer um trauma E vai apagar as memórias com sua irmã de sua mente Para que assim ela consiga seguir em frente Na segunda fase Isadora vai acabar reencontrando e se envolvendo com Davi Ao receber a notícia que sua irmã morreu Ela irá ficar desolada Chegando até mesmo ser acusada pelo próprio pai De ter sido a culpada no assassinato de sua irmã Pois permitia que Elisa saia para se encontrar com Davi Isadora vai enfrentar o desprezo ainda maior do pai Depois do atentado Pois ela nunca foi a filha preferida de Matias E com o agravamento as coisas vão piorar Matias vai começar a delirar e ter alucinações Confundindo-a com Elisa Contudo, Violeta é quem vai dar todo o suporte emocional para a filha Logo após de notar que ela sofreu de uma espécie de trauma Onde vai apagar as cenas fortes de sua memória Nem mesmo o rosto de sua irmã e do mágico Davi Ela irá recordar Vai ficar desmemoriada Por outro lado, seus pais vão ficar espantados Como Isadora se tornará a cara da irmã Elisa Mesmo que as duas irão ter personalidades e gostos totalmente diferentes Sem lembrar da irmã Será aconselhada para que se olhe no espelho Caso queira lembrar de sua irmã Depois de mudar para a fazenda com a família Isadora vai reencontrar Davi Onde irá se apaixonar por ele Isto tudo vai acontecer Depois, na segunda fase da novela Além da Ilusão Por lembrar pouco do rosto de Davi Isadora vai acreditar que conheceu um homem sensível e honesto Sendo que nessa altura da novela Ela vai estar noiva de Joaquim Interpretado por Danilo Mesquita Esse é o nosso vídeo de hoje Sejam bem-vindos ao canal E até mais E até mais